E esse cataplash! Eu decidi fazer esse vídeo, depois de saber que um certo programa de TV andou espalhando por aí a seguinte barbaridade. Frank Miller criou o Batman. Não, para, para, para tudo! Não é nada disso, pessoal. Eu vou explicar melhor. O Batman foi criado por Bob Kane a pedido da National Comics, atual DC, que desejava criar mais um super-herói depois do estrondoso sucesso de vendas, que foi o Super-Homem, em 1938. Segundo a lenda, Bob Kane teria criado o Batman num final de semana com a ajuda de Bill Finger, tendo como inspiração diversos outros heróis como o Sombra e o Zorro. Outra influência foi uma invenção de Leonardo da Vinci, que lembra as asas de um morcego, que inspirou a capa do herói. Ainda que Bob Kane seja frequentemente creditado como o único criador do Batman, é importante destacar a contribuição de Bill Finger na criação do herói. Bill escreveu a primeira história do Batman, ajudou a definir a personalidade do herói e fez sugestões no seu visual, como a cor de seu traje e a máscara com orelhas pontudas. Desde sua estreia, o Batman foi um grande sucesso de público, principalmente por ele ser bastante oposto ao Super-Homem, devido ao seu clima sombrio e ameaçador. O Batman surgiu como um herói obcecado pela justiça, que usava de medidas extremas para combater os criminosos de Gotham City. Tá bom, mas e o que o Frank Miller tem a ver com o Batman então? Frank Miller era um dos maiores mitos no cenário da cultura pop mundial, porque ele escreveu e desenhou histórias importantes do morcegão, como a minissérie Batman o Cavaleiro das Trevas, que renovou os quadrinhos dos anos 80, e a reformulação Batman 1, recontando a origem do herói após a mega saga Crise das Infinitas Terras. É interessante eu falar que essas duas HQs do Batman foram até adaptadas em forma de animação e ficaram muito fiéis à obra original. Por isso, vale a pena vocês darem uma conferida depois. Então, todo nerd tem que saber que Frank Miller não é o criador do Batman. No máximo, ele é o cara que recriou o Homem-Morcego, trazendo o personagem criado na década de 30, diretamente até o século 21. Até porque vamos combinar que seria um pouco impossível o Miller ter criado o Batman, já que o autor nasceu em 1957, enquanto o herói foi criado em 1939. Futuramente, voltaremos a falar do trabalho de Frank Miller, que vai muito além dos heróis da DC e da Marvel, e por isso, merece um vídeo só pra ele. É isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like aí embaixo para fortalecer o nosso canal e me siga nas redes sociais para ficar sempre ligado no nosso mundo nerd. Um duplo H para você!